Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do meu canal de vídeos no YouTube. Meu nome é Alessandro Trovato e na aula de hoje vou dar sequência a uma série de aulas que eu já publiquei anteriormente aqui no canal. Você já deve ter visto a aula em que eu criei uma solução em VBA para separar um string de texto onde os nomes estavam todos juntos e através da identificação das letras maiúsculas e minúsculas eu fiz a separação em várias colunas utilizando o VBA. Se você não viu essa aula, ela é a aula de número 215 da minha playlist de macros e VBA. E se você quer acesso ao catálogo virtual de aulas para facilitar o encontro e o estudo veja a aula anterior em que eu expliquei como você pode utilizar o meu catálogo de vídeos virtual que está no meu site no www.alessandrotrovato.com.br para estudar. Se você não se recorda da aula 215, eu gravei também depois uma sequência na aula de número 81 onde eu demonstrei como fazer isso com o Power Query. E recebi logo que eu publiquei a aula, eu lembro de ter batido o olho numa opção do Power Query que fazia a mesma coisa de uma forma muito simples. Então você viu o preenchimento relâmpago, você viu o Power Query, você viu o VBA e agora nós vamos pensar numa solução especificamente do Power Query que já está pronta para ser utilizada. Aqui na planilha 82-excel, você vai poder fazer o download dela lá no meu portal. Nós temos uma tabela com os nomes todos juntos e eu gostaria de fazer a separação. Para isso, nós vamos clicar em dados. Nós vamos pedir aqui para obter os dados a partir de uma tabela ou intervalo e o Power Query Editor será aberto. Essa é uma dica muito simples, então você tem aí duas aulas com três conceitos que já foram abordados anteriormente e esse é a quarta forma de fazer a mesma coisa. Note que ele está convertendo a minha tabela e está fazendo a identificação do tipo alterado. Boa prática, eu recomendo que você tire esse tipo alterado para depois fazer a classificação dos seus dados no processo final ou no momento em que você precisar fazer isso. Aqui temos a nossa coluna com o nome completo, onde todos os nomes estão juntos. O que eu preciso fazer? Separar esses nomes a partir da identificação da primeira letra em maiúscula. Para fazer isso, nós vamos clicar em transformar e nós vamos pedir aqui para que ele divida a coluna. E na opção dividir coluna, nós encontramos aqui um item por minúscula para maiúscula. Quando clicarmos sobre esse item, você vai ver que rapidamente o próprio Power Query já vai fazer a separação de todos os nossos dados, identificando corretamente nomes que tenham três partes, nomes que tenham cinco partes, como é o caso do meu nome, nomes que tenham duas partes, como é o caso aqui dessa Camila da lista. Então há várias formas, há vários nomes e todos eles já foram separados corretamente, desde que houvesse uma letra maiúscula separando aí os nomes. O NULL está aqui e agora podemos apenas remover ou renomear as nossas colunas. Nome completo 1, nome completo 2, nome completo 3 é o nome que ele colocou a partir da nossa separação. Era a nossa primeira coluna que foi segmentada. Então eu poderia colocar aqui parte 1, vamos copiar isso para facilitar. Parte 2. Parte 3. Parte 4. E parte 5. Vamos trocar o nome aqui em vez de tabelas de nome, vamos colocar aqui nomes separados. Clicando em página inicial, podemos fechar e carregar para a planilha ou carregar para o nosso modelo de dados. Como eu quero transformar os meus dados, eu vou fechar e carregar e vamos carregar aqui para a nossa planilha. Note que uma planilha 2 foi aberta e a partir dos nossos dados tratados com o ETL pronto, eu tenho todas as informações que eu preciso aqui já separadas, utilizando um recurso nativo do Power Query. Se você quiser, fecha aqui a janela de conexões e agora é possível trabalhar com esses dados separados de forma rápida. Essa é uma aula bem simples, não tem quase nenhum segredo para que você possa fazer isso. Comece a utilizar o Power Query para poder preparar os seus dados e você vai perceber que, além de tudo isso, você tem a potencialidade. Além do Excel, você tem toda a potencialidade do Power Query que vai lhe ajudar nesse processo. Se você precisar editar, podemos clicar em dados ou podemos exibir novamente aqui a nossa consulta e conexão e com o botão direito podemos editá-la. Se você observar, podemos também visualizar através da página inicial e do botão editor avançado todos os passos que foram feitos. A fonte, que é a minha origem de dados, depois a divisão da coluna com o uso do comando table.splitcolumn e depois o renomeio das nossas colunas através do table.renamecolumns. Essas são instruções da função m, que é utilizada pelo Power Query para que você possa fazer o tratamento dos dados. Vamos fechar. Como não há nenhuma alteração, observe que ele nem pede para salvar. Perceba que essa aula é uma aula muito simples, que apenas vai reforçar aquele conteúdo que eu expliquei anteriormente. Há várias formas de fazer a mesma coisa no Excel. Você pode optar por entre programar o VBA, utilizar o Power Query ou ainda utilizar o preenchimento relâmpago. Lembre-se, você deve sempre conhecer outras formas de resolver um problema, para que na hora em que você receba um outro problema muito parecido, você consiga resolver com diversos prismas ou formas diferentes. Espero que tenha gostado. Essa é uma aula rápida. Se inscreva, curta e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Grande abraço. Nos vemos então no nosso próximo encontro. Até lá. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus